Salve galera, tudo beleza? Estamos aqui com o quadro analisando o player e nada mais nada menos o primeiro convidado aqui, o primeiro convidado, a primeira pessoa tinha que ser o nosso saudoso Romário né, o Black Gamer, vamos analisar o GT dele aí, Blackzão na massa e tá sumido aí no canal né tá com o filho dele, o Theo, tá trabalhando aí, tá meio sem tempo, mas na medida do possível ele vai voltar e postar algum videozinho, jogar com a galera né e é isso aí, grande Black mano, compartilha o quanto com ele desde 2015, tamo aí no canal junto aí, parceiraço mesmo aí cara e bem nostálgico pra galera né, a galera gosta bastante do Black e do Romário, vamos ver a GT dele, o que ele tem jogado, o que ele já jogou vamos ter essa curiosidade, acompanhe o video aí na íntegra então galera, pra quem caiu de paraquedas aqui no video e não sabe como funciona esse quadro do análise do player eu uso essa métrica de pontos, sempre vai ser somado a cada pessoa que vai ser analisada aqui né pra não ser uma análise muito rasa, basicamente esses pontos que estão na tela aí se vocês quiserem ver uma explicação mais detalhada, vou deixar um video na descrição pra vocês acompanharem na introdução pra vocês entenderem melhor, aqui é só um resumo rápido aqui pra vocês darem um olho deem uma olhada, pausem o video caso vocês precisem e é isso aí também explicando rapidamente aqui pessoal, eu criei esse sistema aqui de ranking após cada pessoa que for analisada aqui, eu vou fazer a métrica de pontos né da gamertag da pessoa, vou colocar aqui e vou atualizar esse ranking a cada novo video, a pessoa vai subir, vai descer né só pra ficar um bagulho legalzinho né, pra quem já passou aqui né, ficar registrado ali se quiserem mais detalhes acompanhem o outro video né, como citei, eu vou deixar aí embaixo e é isso aí galera, bora pro video Belas então galera, já estamos aqui no console, vamos aqui no perfil do Granny Black fazer análise do jogo, eu quase não saiu esse video hoje, eu fui fazer o streaming remoto no Windows 10, no meu Series S, ele não deu certo, os consoles series não tá pareando no Windows eu tive que ligar meu One X, como eu sou Insider Alpha, tava atualizando ainda, mó cota o que eu não faço pra fazer um video desse? mas vamos lá então, perfil do Black aí, quem não conhece ele, tá bugado a imagem que não tá aparecendo tá com 285 mil do Gamerscore aí, ele tá sem, tá sem live né, agora, eu que assino live eu compartilho o conto com ele né, mas ele é assinante live aí já, 5, 6 anos já na mesma faixa aqui ó, 2015, 2014 e tal 239 amigos, 1500 seguidores, vamos para os jogos aí deles vou dar um corte aqui rapidinho até o final lá, eu vou começar lá pelo final da lista dele bora então galera, já tô com o controle na mão aqui né, meu Powerade pra quem não assistiu, veja o review aí, eu uso ele no Windows né, direto começando aqui com o primeiro jogo da tua Gamertag Black Joy Ride Turbo, joguinho live arcade, bem bonitinho do N60, clássico né fez 20G nele, deu uma testadinha, BF4, zerou no 360, jogaço BF4 Pod 3, pô, tem uma campanha ótima, zero aí Black, 5G só Call of Duty Ghosts, deu uma zerada na campanha né, Black é bem viciado em FPS aí, os jogos Fable, só deu uma testadinha, 5G, PES 2013, esse jogo não tá nem na retro né, Dirt Showdown 10G pô, olha a métrica aí, esses jogos dropadinhos aí, 50 pontos né, mas no final do vídeo onde vocês vão ter a métrica ali de como vai tá a pontuação, Crackdown 2, 20G Assassin's Creed 2, 870, zerou praticamente né, dá pra fazer 1000G fácil nele, é só pegar as penas lá, Arkham Origin 100G, Army of 2, The Devil's Cartel, joguinho muito bom porque né, joguinho pop esse jogo aqui, Black só deu uma testada, The Darkness 2, 15G Pod Advanced Warfare, o Black é bastante fã do AW, ele até pegou um Xbox One né, temático do AW, joguinho muito bom, Battlefield Hardline, zerou aqui, 700G, nossa pô, o jogo da 1950 por causa da licença, bastante coisa, LEGO Marvel Vingadores, deu uma testadinha no Lego, Lego no rabo do povo, Watch Dogs 5G, deu uma testada só aí, Call of Duty Modern Warfare 3, 640G, deu uma zerada na campanha também, não jogou a campanha, o multiplayer, Metal Gear Solid 5, Ground Zero, aquele prequel né, do Phantom Fan, 100G, o MW 1, 650, Sacred Citadel, jogo que deram na Xbox Gold, um Live Arcade, bem bonitinho esse joguinho, 500G, aqui o The Phantom Fan, 120G, acho que dropou né, a campanha né, Black, 120G, acho que não dá pra zerar ele, Deadpool 40G, Far Cry 3, 850, zerou, jogaço, melhor Far Cry pra mim, Assassin's Creed 4, Black Flag, 225G, o melhor piloto do mundo, Hot Wheels, esse nunca vi na vida, 30G, Brothers aqui ó, obra de arte, né, produtores do Our Way Out e do It Takes Two, Portal 2, pô, Portal 2 é um jogo maravilhoso, zero esse jogo, Black, esse jogo vale muito a pena, Max, The Curse of Brotherhood, a versão 360, 25G, Angry Birds Trilogy, 90G, esse tempo você tava só com 360 né, Black ainda, acho que é 360 desbloqueado né, é muito joguinho bem underground, né, Halo 3, 20G, Game of Thrones, zerou só o primeiro capítulo, sempre é 1.000G só zerar esse aqui, Pig 1, 50G, esse Batman aqui que é um Live Arcade do 360, Arca Origins Blackgate, Contrast, esse jogo eu tô até pra jogar até hoje, eu não joguei ainda, nem a versão do One e nem a versão 360, o primeiro jogo do One aqui, Black, na tua conta, foi o Titanfall 1, 25G no jogo, só full multiplayer, né, jogo bem difícil, e o primeiro jogo zerado na tua GT, Black, foi Unravel 800G, eu acho que só não fez a conquista lá, aquela de não morrer nas fases, né, a conquista é um capeta de fazer, Drone Evolution, 5G, eSports FIFA 16, Battlefield Hardline, zerou de novo no One, já tinha zerado no 360, se eu não cair, só testou 0G, 0G eu não vou descontar em galera, porque, vou voltar aqui, porque 0G você pode ir ocultada da Gamertag e tirar, né, do TA, né, a partir do momento que você desbloqueia 5G ou 10G, aí sim é descontado, mas 0G é tranquilo, você pode tirar ainda, Autos Adventure, nossa, esse jogo é horroroso pra fazer as conquistas dele, abriu aqui, 60G, Resident Evil Revelations, Episódio 1, 60G, Deus Ex, Human Revolution, 5G, testou, né, Out to Survive, joguinho de zumbi, bem legalzinho também, 15G, me deram na Gold nesse primeiro, eu comprei o 2 também, NBA 2K17, The Preludio, no tempo que o NBA lançava, né, as demos lá que davam no 1000G, lá, as primeiras garapinhas da Xbox Live aqui, pra quem não sabe, né, essas demos, no 1000G é uma hora praticamente, aqui, Self-Duty Gold, 775, Explosion Man, Explosion Man, é, salve Explosion Man, vai dar na Gold de novo esse mês aí, Kubot, outra garapinha, né, esse, esse aqui, as primeiras garapinhas, eles precisam usar uns clássicos, né, esse aqui, era 1000G em uma hora praticamente, Eagle 2, 55, EA Sports UFC, né, no tempo que foi implementado o EA Access no Xbox One, né, pode ver na época aqui, o Black jogou bastante jogo da EA, aqui no, Mirror's Edge também, tava no catálogo da EA, é, 6.180 The Moon, joguinho bem legalzinho, você não fez uma conquista, dropou um aqui, é bem, bem de boinho, o vídeo dele, Need for Speed Rivals, Vigualed 3, Benur, Benur, quem é, esse aqui é o clássico da Cracolândia, pra quem queria pegar esse jogo, você tinha que mudar a região pra Live Americana, era mó trampo lá, né, isso na época, lá, hoje em dia o jogo foi descontinuado, né, na loja, mas só quem tem esse clássico aqui na Gamertag, né, Benur, da Live Americana, ninguém era tosco pra caralho, cara, destruía as carrocinhas, lá, mas era um 1000Gzinho na conta, né, Borderlands 1, só entrou no jogo, nossa, não zerou o Gear 2, Black, o Gear 2, Chame, vou te dar uma, dá 10 batadas, o Gear 2 é o, pra mim, o melhor Gear 3, eu gosto até mais que o 3, Beyond Good Evil HD, um joguinho muito bom, cara, que não jogou aí, I'm Alive, um joguinho que deram na Gold, The Wolf Among Us, pra mim, um dos melhores jogos da TOT, esse aqui é muito bom, esse joguinho de fantasia, The Big B, Wolf, Bad, The Wolf, Minecraft Story Mode, fez só o primeiro capítulo, Dead Space, não jogou, Zombie, aquela, o remaster do Zombie U, do Yu, Mirror's Edge Catalyst, 45G, Monkey Island, Mass Effect, Life is Strange, 1000G no Life is Strange, Thomas Wazalone, esse aqui é um dos melhores indias, que foi lançado em 2016, eu gostei pra caramba desse joguinho aqui, um joguinho gostoso de fazer, uma, duas varinhas, mas é um jogo bom, não só pelo 1000G, né, Mass Effect 3, Kalimba, que é um clássico aqui da, da Live Japonesa, né, quem nunca pegou um Kalimba, né, mudou de região, Old Words, New and Taste, até hoje eu não joguei esse joguinho aqui, Old Land, Old Land é um joguinho muito bom, eu gostei desse jogo, Lost Odyssey, eu não sou muito fã do JRPG, mas a galera fala que é um jogo bom esse aqui, trampado o 1000G dele, Burnout Paradise, 0G, Star Wars Battlefront, 60, Happy Dungeons, nossa, se abriu esse jogo aqui, horrível, 10G, The Walking Dead, o Michelinão da Massa, aí, né, 3 capítulos do 1000G, bem Nibô, Energy Cycle, aí, nos primeiros, também, garapinhas, né, até o Rafael Gerrheni fez um guia lá do Energy Cycle, clássico, Just Cause 2, 20G, Tales from Borderlands, um dos melhores jogos da Telltale também, bem bacaninha esse 1000G dele, o capítulo é bem, os personagens bem carismáticos, né, Trove, nossa, abriu Trove também, 10G, horrível, Never Alone, as DLCs ali, Black gostou pra caramba desse jogo, eu lembro na época que ele falava que era um dos melhores indies que ele jogou, eu gostei desse joguinho também, Never Alone com a DLC, joguei bem tranquilinho, plataforminha 2D, leva umas 3, 4 horas pra terminar, Game of Thrones, aqui ele tankou, no Transcentro se dropou, só fez um episódio, acho que são 6 ou 7 episódios do Game of Thrones, bastante coisa, Triforce Home, Extended Edition, pra muitos considerado, ele tá no top 5, piores jogos, Xbox Live, jogos indies, esse jogo é muito ruim, você controla um carrinho cinza, você vai andando, até pra pegar conquista, é horrível ali, é fácil, mas é muito boring, chato demais, The Cave Zero G, jogo da Gold, Another Road, 20º aniversário, versão de 20º aniversário, joguinho muito bom, clássico, das antigas, que masterizaram, Zombie Driver, Ultimate Edition, joguei esse jogo, fiz o 2000G, muito bom esse joguinho aqui, o Lexus deu uma testadinha, Emily Wants to Play, esse jogo aqui é horroroso, é um jumpscare, bem precariozinho, de primeira pessoa, você fica numa casa, fica dando só jumpscare, na tua cara, eu não terminei esse jogo, deve ter feito uns 500G, igual ao Black, não aguentou também, Murder at Soul Suspect, 95G, joguinho, tem mais coletáveis na história, da Xbox Live, muita coisa pra você coletar ali, Battlefield Bad Company 2, pra mim um dos melhores, Battlefields, junto com o 4, questão da campanha, eu gostei pra caramba, do Bad Company 2 ali, Roblox 1000G, o que eu tancou, Roblox 1000G, aquela conquista de logar, 20 dias consecutivos, é um porre lá, você buga lá, você tá fulido, tem que resetar do zero, esse triclo lá, Rayman Origins 15G, Escape Dead Ison, 785G, você pegou esse jogo, eu tenho no catálogo, da Retro, por causa de você, você pegou esse jogo, até hoje eu não joguei, The Walking Dead, segunda temporada, 1000G, Fácil, GTA V do Transcenta, 25, só deu uma testadinha, a primeira temporada, The Walking Dead, 1000G também, iZombie, um dos primeiros aqui, também 1000G lá da, esses primeiros é tudo, da saca da, quando não tinha muito, muito Gamers Corner, nessa época era mais nichado ali, se pegar um jogo, um jogo 1000G, iZombie, e aqui ó, a Masterpiece, quem não tem esse jogo, na Gamertag, todo mundo, tem que ter esse jogo, na Gamertag, que vai aparecer aqui, nesse vídeo, aqui ó, Crypto do Rei Serpente, esse jogo é maravilhoso, uma obra de arte, eu vou comprar umas 50 cópias, do Crypto do Rei Serpente, e vou sortear, para quem não tem, aqui no chat, todo mundo merece jogar, essa obra divina, feita pelos deuses, dos games, Doritos Crash Curse, ele dá 300G, eu achava que dava 200, não testou aqui, Monkey Eyes 2, da Girona Gold, Dearest Terror, Landmark Edition, para mim, um dos melhores jogos, de Walk Simulator, um joguinho bem gostosinho, para você jogar, andar no mapa, e o G fácil, só você zerar o jogo, e, depois fazer uma nova run, seguindo o comentário, dos diretores, que fizeram no jogo, bem legalzinho, The Park também, outro Walk Simulator, bem tranquilinho, para fazer, Rainbow Six Sig, 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 15G, está até vendo, a língua enrolando, Shuffle Party, esse aqui eu não conheço, jogo do Windows, jogo do Windows, eu vou ter que fazer, um apanhado ali, fazer um vídeo, Pneuma, Breath of the Life, para mim, um dos primeiros 1000G, quando eu peguei o Xbox One, joguinho que deram na Gold, lá do Puzzle, Among the Sleep, Enhanced Edition, joguinho bem legalzinho, também, outro indie lá, do bebezinho, se ficar lá andando, lá pegando umas paradas, bem legalzinho, já esse aqui eu odiei, Beyond the Ice, joguinho da menininha cega, tem uma galera que curte, esse jogo, acha um jogo cult, na live, cara, para mim eu achei horroroso, conquista bugou, tive que jogar duas vezes, praticamente, achei horroroso o jogo, mas respeito quem curta, tem uma arte bonita, o jogo, uma coisa da menininha cega, você vai andando, explorando, vai tendo novas cores no mapa, Adventure Pop, um joguinho de bolinha, lá, free to play, Dead Island, Breath of Revenge, um joguinho run and gun, Cast of Seven God's Sand Redux, para quem tem Gamerscore quebrado, esse jogo é ideal, tem um monte de conquista de 1G, 2G, 7G, Dirty 3, 20G, Skate 3, Albert Prima, 50G, testou um pouquinho, Project Cars, 10G, jogo da Gold, Star Wars The Force Unleashed, 5G, Heavy Weapon, deram na Gold, também 20G, o leque testou bastante jogo da Gold, jogava bastante esse tempo aqui, Need for Speed, 180G, Sense of War 4, do 360, Mass Effect, Pass 2016, o leque gostava bastante de jogo de futebol, jogava bastante, eu trouxe até vídeo para o canal, de Pass na época, Apologies, Rise of Tomb Raider, fez mais uns 1000G aqui, legal, as DLCs são tropadas desse jogo aqui, você tem que fazer o modo resistência, o modo que tem, o modo DLC que tem a, a mansão da Lara lá, bem legalzinho, a DLC é uma das melhores DLCs que eu joguei dele, Tomb Raider, Cube, Director's Cut, você não fez só a conquista de Speedrun, aqui, tenho certeza, acho que eu fiz 900G nele também, eu não lembro se eu fiz 1000, que tem uma conquista chata ali, para você fazer Speedrun, nas fases no final, depois você zera, esse jogo é muito bom, só estava disponível na live americana, One Mechanical Standard, eu peguei ele na época, acho que eu tinha 10 dólares, na minha conta, 5, eu lá peguei um bundle, lá com vários joguinhos, esse aqui é muito bom, joguinho de plataforma ali, 2D, você controla no robozinho, que vai meio que voando, gostei desse joguinho, ao contrário desse aqui, esse aqui da Arena, achei bem fraco, no Jiu-Jitsu, Hawken, ou Titanfall, aqui de pobre, eu fiz o boost com você mesmo, nós dois jogamos, te farmou lá para caralho, esse jogo é bem demorado, você tem que, ficar farmando kills, subindo de level, eu lembro que eu procurava, uma sala de, servidor asiático, não tinha ninguém, daí eu ficava lá, eu e Black, farmando, fazendo os kills, é cansativo para caralho, mas está aí, o MG na conta, também tem o MG dele, Battlefield 4, zerou no One também, 860, Super Night Riders, joguinho de motinho, bem legalzinho, esse aqui, Zombie Army Trilogy, 150, a gente já jogou, né, Zombie Army assim, mas não lembro se a gente chegou a terminar a campanha com você, né, Penário, joguinho horroroso, 20G, Blayers of Fear, 720, 710, joguinho bem randômico, para você fazer os 1000G, ela muda os puzzles, o Limbo aqui, se deixou na conquista de morrer menos de 5 vezes, aqui, é um bagulho insano, velho, para fazer ali, 900G é o ideal, para quem vai jogar Limbo, para os hardcore, para eu pegar aquela conquista, eu tentei fazer umas 4 vezes, sempre morria no final, lá, que tinha, um teleporte, ficava invertido, quando não morria o jogo inteiro, chegava no final e morria, ela gameou uma vez, Tennis in the Face, joguinho 1000G, bem de boa também, Call of Duty Infinite Warfare, zerou a campanha aqui, 715, zerou no Veteran, não sei, Assassin's Creed 1, 115, Star Wars The Force Unleashed 2, 30G, Shredded, um dos primeiros jogos indie, que dava mais de 1000 do Gamerscore, eles lançaram, 1000G, né, depois lançaram um title update, que dava mais 1550, é, 550G, terminei os 1000, Green Legends, um jogo da Artifacts, o moleque odiou esse jogo aqui, eu falei pra ele na época, que era 1000G fácil, ele pegou um bando com 3 jogos, eu falei, que merda esses jogos, esse daí, se ele ficar clicando em itenzinho, que não sei o que, ele ficou c*** comigo, eu falei, Dead Space Ignition, 15G, Small Arms, 15G, School Girls, esse aqui fui eu que peguei, deu uma testadinha, o Doom 1, Wills of Aurelia, um dos piores jogos pra mim, que eu fiz o 1000G, eu recordo desse jogo até hoje, joguei o horroroso, cara, puta que pariu, quem tá assistindo esse vídeo, eu desafio vocês fazerem 1000G desse jogo aqui, cara, puta que pariu, velho, Offdush, o Advance do Warfare, que eu falei que o Black curtia, zerou de novo no One, e fez o 900G, Rhyme 25, mais um clássico aqui da Cracolândia, que o Royce, Horse Racing 2016, clássico, joguinho de corrida de cavalo, Coffin Dodger, joguinho dos idosos, com kites, Lara Croft, o Tempo dos Bugs, o Tempo of Osiris, 170, Jet Card Stunzer, esse aqui que eu falei que tinha no bundle lá, que tinha com jogos da Life Americana, tinha esse jogo aqui também, bem legalzinho o joguinho, gostei, Banco Obiliário, Monopoly Plus, Lego Star Wars, 20G, cabelo tá indo na minha boca, eu tô com o ventilador ligado, não sei se tá muito barulho ali no mic, tem que ficar uma merda, eu não tenho culpa, tá um calor da porra aqui, velho, começando pra que venha o outono logo, Bajor Azul e no Time to Explain, deram aquela vez na Mixer, né, assisti aí, 3, Faxo Toon 90, Dragon Age Oranges, Juju, clássico, puta, Juju é de boa pra fazer o meu G dele, cara, o moleque só testou a primeira fase, poupou uma conquista ali, fudeu já, ficou manchado na GT, level 22, joguinho legalzinho também, o Turn On, cara, esse jogo aqui, tem 69 conquistas, o Blackface 69, acho que o jogo tem mais 80 e pouca, um jogo conquista pra caralho, com 5, 10G, mas pra mim, é um dos melhores indies lançados na geração do Xbox One, muito bom esse jogo, muito gostosinho, cara, você controla ali uma faistinha que vai nos postes, vai fazendo eletricidade, ele é legal pra caralho o joguinho, gostei desse aqui, Monochroma, 800G, deixou a conquista descoletável, tenho certeza das flores, 15.000 G nesse jogo, né, Far Cry Primal aqui, o primeiro Far Cry, que o Black terminou, o 3, faltou um pouquinho a coisa lá, 1000G, bem de boa esse Far Cry Primal pra terminar, Zuma's Revenge, 240, Giana's Sisters, Twisted Greens, 20G, Bayonetta, 10G, testou só um pouquinho, Battlefield 1, 450, High Darby, High Darby, eu que ajudei o Black, né, fazer as conquistas de cópia lá, com várias conquistas bruxas lá nesse jogo, você tinha que linkar teu canal na Twitch, assistir a live, uma coisa assim lá, cara, fiz o 1000G dele, faz mó pota, cara, mas eu lembro que tinha uma conquista nesse Nipe ali, The Touring Test, um joguinho de puzzle ali, do turista, é legalzinho esse joguinho, eu gostei dele, Knight Squad, 1000G, aqui o Black entrou no Carcolanjo de vez, eu lembro que a gente tava jogando juntos nessa época, eu pegava alguns jogos, aí pegava outros ali, Cell Damage HD, um joguinho do, que foi lançado pro Xbox clássico, remasterizar no HD, um joguinho de carrinho, legalzinho pro caralho, gráfico em Cell Chained, por isso que Cell é o nome do jogo, né, 1000G no Brothers aqui, ele tinha feito os 460, Dark Dreams Don't Die, um dos primeiros exclusivos do Xbox 360, daqui um clássico, 10G, botando agora, tava comendo agora pouco, Hydro Thunder, joguinho de barquinho, que deram 10 vezes no Live Gold, agora ultimamente, 35G, Dead Rising 2, testou, Coffee 98, um limit match, tava disponível na Live Americana, no Game Pass, tiraram, dava pra baixar, a King's Tale, Final Fantasy XV, joguinho índia, Deus Ex, Mankind Divided, 30G, Sega Vintage, Streets of Rage, tem uma peculiaridade, nesse Streets of Rage, se você jogar em copy online, com alguém, pra tentar desbloquear as conquistas, elas não liberam, eles liberam só no modo solo, que não faz sentido nenhum, se jogar no modo solo, pra liberar as conquistas online, não, né, eu lembro que um colega meu, tava com dificuldade, ele queria jogar em copy, eu falei, cara, não libera online, esqueça, velho, ele tem que fazer offline, que bosta, cara, o DMC aqui, Devil May Cry, da Ninja Theory, 150G, um joguinho muito bom também, Dead Rising 3, você não zerou, Black, vou te dar outra xibatada, 85G, jogaço, Dead Rising 3, pra mim, até melhor que o 4, ali, cara, Ori and Blind Forest, 35G, só deu uma testadinha também, quanto break que ele fez em 1000G, eu lembro na época, jogaço quanto break, um dos melhores exclusivos do One, né, Rise of Home, zerou também, 870, Tocket League, 550, o Goat Simulator, aquele, ele tancou os dois, eu lembro que eu peguei as DLCs do, no One e no 300, fez bastante conta aqui, terminar o jogo lá do Flap, do Flap Goat, é chato pra caralho, fazer o passarinho lá, passar os 10 bagulho lá, Red Faction Armageddon, 460G, Gas Guzzles Extreme, esse joguinho aqui, é demorado pra caralho, cara, eu fiz o meu G dele, nossa senhora, pra quem vê a capa, eu acho que é um rapalaico da vida, pô, mas isso aqui vai ficar uns 50, 60 horas pra pegar 1000G desse jogo, que grind pra farmar, coisa pra caceta no jogo, Goat Home, Console Edition, que deram na Gold, no Walk Simulator, que você anda na casa, legalzinho o jogo, gostei desse aqui também, Dying Light, 65G, vai ser o 2, agora, pretendo jogar 1 também, eu não joguei 1 também, Medal of Honor, Airborne, da Gold também, 20G, Lovers and Dangerous, Space Time, joguinho da Gold, bem legalzinho, o fim do meu G desse jogo, é trampado pra caralho, o jogo tá com quase 4 de ratio no TA, terminei ele ali, Jack Mania Turbo, da Gold também, é o missionão da massa, The Walking Dead, no Transicenter, fez o meu G, Life Shift, pelos jogos de FMV, full motion video lá, fazer as escolhas lá, Lococycle, um dos primeiros exclusivos do One também, que, você tinha que, andar com a motinha, lá com o cara preso, é legalzinho esse jogo, eu gostava dele, Snooker Nation Championship, né, um joguinho de sinuca, que tava em game preview, lançou oficialmente, não sei quando lançou oficialmente, ele ficou 5 anos, quase em preview, Slender Do Arrival, The Arrival, joguinho bem tosquinho, bem de terror, bem de, terror de fundo do quintal mesmo, Virginia, só pra você fazer os dois finais, pegar o meu G, Sky Force Anniversary, um joguinho bastante massa, de aviãozinho, é porque ele tava no Game Pass, tanto o Rue, tanto ele, deve ter jogado por lá, já que X não tem na conta, Child of Eden, da Gold também, War 2, Hunting Boss, esse aqui é um joguinho chinês, é bem, é bem tosco também, você anda com umas areninhas, você enfrenta só boys no jogo, você mata um boy, vai pra outro, vai pra outro, dá conquista pra caramba, o jogo fácil também, Warhammer, Ante Times Vermintide, 30G, Deadfall Adventures, ó, bastante jogo da Gold aqui, o Black Testal, Marlon Briggs, o Mask of Death, o World of War aqui do Xbox, hehehe, Killer Instinct, deu uma jogadinha só, Kung Fu, com front lendas, Dead or Alive 5, Last Rind, 30G, The Bunker, outro full motion vídeo, Fórmula 1 2015, 60G, Slash Dash, jogando a Gold ali, preciso de 4 controles pra terminar esse game aqui, Voliante Hearts, The Great War, 940G, jogaço cara, do Ubisoft, um dos melhores indians ali também, Tomb Raider Definitive Edition, 785, zerou aqui a campanha, Nuke Nuke, Nuke em 3D, 20º aniversário, 940G, The Walking Dead do Transcentra, só testou ali um pouquinho, o do, a segunda temporada também, Dream Break, clássico também, 1000G, The Little Acre, 1000G, The Food Run, joguinho do PC aqui, fez o 1000G, tem as DLCs pra ele for jogar aqui, joga as DLCs do Black, esse joguinho aqui é ruim pra caralho, velho, Skylari Plucks, Adventure of Clover Island, joguinho legal, que era esse aqui, saiu da loja já hoje em dia, mas é um adventure bem bacaninha, cannevale, joguinho indie, muito ruim, 100G, Planet of the Ice, 1000G, fácil, Titanfall 2, zerou aqui a campanha, acho que só botou aquela pra você, bater o tempo do piloto lá, pegar as qualitáveis, acho que você fazia o 1000G dele, Goste Recon Wide, antes eu joguei com você, fiz o 1000G, você fez também, bacana, tá aqui registrado na conta, a cannel gel aqui, começou a jogar alguns, Last Blade, Ford Heroes, acho que foi na conta do Igor, aquela vez que eu tava jogando, eu não lembro, Paladin 1000G, Mafia, Manuel, você não zerou Mafia 2, moleque, pô, louco, Mafia 2 é obra de arte, Manuel Samuel, 410, World Rally Championship 5, WRC 5, 1000G, eu gasta de rali aqui, gosto também desse jogo, Battlefield Bad Company, Crazy Taxi, Cuphead 60G, jogo Cuphead Black, Cuphead é obra-prima velho, Offestine New Order, 1000G, bom, Old Blood 720, Old Blood tem umas conquistas mais chatinhas, Brave de videogame, acho que só não fez a conquista de zerar no Raiden, conquista meio chatinha lá pra fazer, eu fiz nele, Army F2, Kenny Lynch, 0G, Jesus Cause 3, 95, North, primeiro jogo da Sony Times New da tua conta aqui, o North, 1000G, Super Hot da Gold, 10G, Far Cry 2, Far Cry horroroso ali, conquista, tem uma verruga na minha tag, eu tenho todos, Far Cry completo, menos essa desgraça aqui, Far Cry infinito no multiplayer, Pro Evolution Soccer 2017, 280, Far Cry 4, 300, faltou só um pouquinho de coisa aqui pra você ser em G pra você terminar, jogou as DLCs do pé grande lá, 4ZR1, 2, Fast and Furious, 1000G, Sunset Overdrive, quase fez 1000 aqui, zerou o jogo, campanha, Assassin's Creed Syndicated, Black é bem fã da Assassin's Creed, deve ter bastante ali pra cima, tenho certeza, 580, FIFA, X-Men Origins, Wolverine, porra, esse jogo tinha que estar na retro, né mano, joguinha aqui faz falta, opa caramba, One Eye Cut, outro jogo da Sony Times New, Darksiders, não jogou Darksiders, moleque, é louco, Air Guitar Warrior Gamepad Edition, um joguinho muito bom, saiu originalmente pro Kinect, eles lançaram uma versão Gamepad, pra você jogar no controle, Rise of Tomb Raider, zerou no 360 também, acho que dá pra zerar com 400, 455, não sei, não vou clicar aqui, senão pode bagunçar, vai sair aqui, tem que achar o jogo de novo, Air, o primeiro jogo da franquia, Air, agora é Air, passarinho, Memories of Old, do 1000G, Assassin's Creed Chronicles, Injured, 25, Split Second, Spyro Splatter, esse aqui se dropou, se você não teve paciência na época, ela encontrou a bolinha, lá, pra ir nos lugares, dá o timezinho também, Fire Cry 3, completo aqui, o outro Fire Cry, que ele completou o 3, se não completou o 300, que tem conquista multiplayer local, aqui eles já tiraram, né, Forgan, um joguinho gratuito, né, o diablinho de pobre, Lilith M, acho que você comprou esse jogo, eu não joguei até hoje, né, Altair, que é o outro jogo da Summit Times U, MW2, 620, Fallout New Vegas, só testou, Submerged, 900G, um dos primeiros jogos índios, que saiu na live também, Virtua Fighter 5, faltou, acho que uma ou duas conquistas, aquelas dos combos, né, acho que você não fez, Super Destronaut GX, primeiro, o primeiro Ratalike da Top 1, daqui Black, esse aqui, esse Ratalike é muito bom, cara, o joguinho lembra bastante os clássicos do Atari, lá, Forza Horizon 2, 1820, cara, você não terminou só aquelas, aquelas missões em cop, lá, né, eu lembro que eu terminei o jogo, você não teve paciência pra fazer aquelas, a Ilha da Fortuna, aquelas, aquelas challenges em cop, né, fazer lá, aquelas coisas absurdas, The Moosman, outro jogo da Summit Times U, O Sir, The Insult Simulator, jogo horroroso, horrível, Metropolis Lux Obscura, 150, Dirt 4, 25, Dantes Inferno, 710, Tekken 7, miletado, 1000G, Assemblance, Assemblance, Assemblance Oversight, eu lembro que esse jogo aqui, é, é bem de boa, se fazer 900G nele, você faz ali em 30, 40 minutos, só que tem uma conquista no final do jogo, que você tem que parear com o relógio, fazer umas coisas, é bem aleatório, velho, até hoje eu não joguei ainda, mas quem jogou ambos fala que é um bagulho bem aleatório para fazer ali, até nos guias que os caras postam aí no YouTube e falam isso dele, até hoje eu não infelitei ainda, eu não sei, vamos ver ali quando eu jogar ali, o Black não conseguiu dos dois jogos ali, Sniper Elite 4 e o 3 aqui, zerou ambos aqui, legal, Armicrog, um joguinho ruim pra caralho também esse aqui, Rise of Insanity, um joguinho de terror, primeira pessoa esse jogo, não me lembro, eu ganhei aqui da produtora, me deram, mano, anticipado, Life is Strange, Life is Strange Before the Storm, Biogena, os dois aqui, ele já tinha feito 360, né, Forza Motorsport 5, 90, Wild Planet Online, conquista global, salve pro André, eu amo, será que é viciado nesse jogo aí, esse aqui eu não joguei ainda no PC, o joguinho que foi lançado originalmente por Nintendinho, 8 bits, Haunted Halloween 86, joguinho 1000G em 30 minutos, é bem de bohinho assim, Black and White Bushido, 980, só não fez a conquista de 4 controles, tenho certeza aqui, Darksiders War Master Edition, 395, GTA San Andreas 20G, Rage 10G, Doom, zerou aqui o Doom, Full Blast, outro joguinho clássico da The Nave, aqui da Rata Like, muito bom esse joguinho, Hazel vs Lovercraft, joguinho legal pra caralho, também eu gosto desse joguinho, DuckTales Remastered 15G, Phantom Fane, Metro Redux Last Light, zerou aqui, PUBG 10G, se não tankou o PUBG não é tudo bugado, pra mim um dos piores jogos que comprei lançamento desse jogo aqui, puta merda velho, tudo cagado, Metro 2033, zerou aqui também, Past Cure, testou, Tascrete Revelations, zerou, Yeti Noted Zombie Defense HD, um joguinho de, você defender lá, um perímetro lá, meio que um tower de defensa de zumbi, bem precariozinho, Forza Horizon 1, aqui zerou, Dead Ahead Zombie Refair, legal esse jogo que eu gosto desse jogo, do Jack and Jill The X também, dos primeiros jogos da Rata Laika, que eu tô citando aqui, Tesla Grad, 640, Wana Exiles 1000G, que eu fiz com você, tem copy nesse jogo aqui, só colocar os admins lá, lembra que tem uma conquista, que você tem que, é, ficar na cabeça, né, do, do cara, né, pra fazer a parada, é isso aí galera, deixa eu dar uma pausinha aqui, rápido, e, como o vídeo é longo, né mano, eu tenho que dar uma relaxada também, né cara, eu não vou dar quite, nada, vou fumar um cigarro aqui no vídeo, mesmo, e, eu não sou o mesqueiro, vou fumar assim mesmo, com, mano, isso aí eu tô fazendo o review, tá coma aqui, tá coma, uns piores 000G pra fazer, cara, esse jogo é muito chato, muito horroroso, você tem um, você tem um coma depressivo, praticamente, depois que você termina o mioj desse jogo, Halo 5 Guardians aqui, 500 e, 595, Sexta-feira 13, 21G, caralho, esse jogo já é horrível pra conquista, tem conquista quebrada ainda pra piorar. The Pet of Motos, 1000G, eu lembro que eu peguei esse jogo que só tava na live americana na época ainda. Dead Square, joguinho horroroso que deram na Gold, Tetriscape, 1000G fácil. Momonguinha, Momonguinha aqui, 1000G é de boa, gostei desse joguinho, se controla ali a raposinha, meio que pinballer. Sniper Elite 2, já tinha zerado o 3 e o 4, né, 2 também, Alice Madness Returns, Momonguinha do Oni, o Ninho, o Ninho da Massa que dá IG, só testou um pouquinho. Outro Ratalake legalzinho, esse aqui é o Midnight Deluxe, controle do Marshmallowzinho, League of Evil, esse aqui é o Ratalake, é chato esse aqui, mano, mas eu achei legalzinho esse jogo, é bem desafiador, né, pra você passar das fases ali com espinho, com cratero, pra você pular ali. Pocket Wires, preciso de 4 controles pra fazer meu 1000G, King of Fighters 96, clássico, um dos melhores, KOF pra mim, gosto desse aqui do 98, de 2002, os 3 preferidos meus. Lead Hog 2, The One We Found, joguinho de terrorzinho, bem make it traffic, 1000G fácil. Proguinho de futebolzinho, fácil também, o 1000G, Active Soccer 2, DX, esse aqui eu não conheço, Battle Hig 2, tem na minha conta, não joguei até hoje. Devs Dungeon, pra quem tá querendo um Ratalaika bom, cara, esse joguinho é muito bom, legal, tem o 2 também, Monster Jam, Barrel Grounds, saiu pro Transcentro, não tá na reta, não. Beds Gold, Abzu, 1000G, Refunct, Spencer, Spencer é clássico também, né, pra Colandia aqui, o total é esse jogo, Bob Esponja aqui da Deep Web. The Final Station, joguinho que eu gostei pra caralho também, dá bastante rate no TA ali, com as DLCs ele completa, dá uns 6, 6 pontos no teatro, 6K ali, pontos. Western Press, não terminou uma, eu acho que é aquele último desafio lá, você fazer o Kick Time Event lá, joguei esse jogo, The Culling, foi descontinuado, Shadow Warrior 1, bacana, massa, bro. Sieg, aqui, o joguinho da Somitimes U também. Ekemoa, esse aqui eu não joguei até hoje ainda, Sombras de Mordor, é nóis, tô rotando pra cacete, bro. Sniper, Ghost Warrior, Hellblade, sendo o Sacrifice, não pegou os coletáveis, certeza, ficou uma conquistinha. The Guards Between, 1000G, Monster Jam Crushed, 1000G também. Cube 2, Cube 1 ele dropou, uma conquista, Cube 2 eu não joguei até hoje ainda, deram na Goji, é meu G de boa, né. Bridge Constructor, joguinho legalzinho, SIG de pontezinho, se quer ir lá. Sleeping Dogs, Sleeping Dogs, pra mim, um dos melhores jogos, mundo aberto, jogaço. Eu fiz no Only 300, se tivesse uma outra versão, fazer de novo, cara, pra dar uma amarra nesse jogo, cara. Shadow of Tuber Raider, 900G. Dead Beats Dead, isso aqui a gente fez junto, né, tem conquista pra você, tem copy, né, online, né. Dagger Hood, um ratalaiquinha da hora também, maneiro, esses primeiros ratalaiquinhos foram todos legalzinhos, cara. Chegava, chegava aquele nível de cacolândia, igual que tem hoje, né. Campanha no Crackdown, 630, deu uma zeradinha, né. Mad Max não zerou, cara, ô, louco. Mad Max é obra-prima também, cara. Pinball do Zakaria, 6G. Nossa, você abriu o pin, ó, pinball do Zakaria, ô, louco. Rackdown, Wrecking Zone, zona de demolição, multiplayer, né. Metagall, Metagall, aqui, o Mega Man aqui da ratalaiquinha, droppou uma conquistinha, acho que matar a boys, né. Super Candy Mod, aí começou a ratalaiquinha, né. Meu Deus do céu, esse é um jogo que é horrível, cara. É, tudo fácil de biogé, mas a experiência é horrível. Forza Horizon 3 fez quase tudo no jogo ali, faltou uns 500 e pouquinhos, 505G pra terminar os 3.000. Assassin's Creed 3, deu uma zeradinha. O moleque não gosta de Assassin's Creed aqui, ó. Tem o personagem, o Conor, né. Eu acho que é o pior protagonista da franquia, né. Monster Hunter, testou um pouquinho, só Shied of Light, um dos melhores jogos da RPG da Ubisoft. Wolfe's Tide, New Colossus, 270, The Surge, Inside, 1000G. Old Man's Journey, Old Man's Journey e What Remains of the Finch, pra mim, são um dos melhores índios também, cara. Pra quem não jogou os dois, recomendo, cara. Tanto como jogo, tanto pra Gamerscore. Inside aqui também, né, os 3, fez uma trinca boa aqui, 3 índios ótimos, cara. Alan Wake não zerou, Alan Wake, moleque. Vou te dar uma outra chibatada aí. Macy, Space Shooter. Home Sweet Home, joguinho de terror. Aqui começam os jogos que a gente ganhava aqui, já. Oren, Blind Forest, Nero, Not Ever Remains Obscure. Cara, esse jogo tem uma conquista bizarra, cara. Pra você fazer o meu G dele. Você tem que jogar o jogo quinta-feira, meia-noite. Daí vai ter uma parte numa cozinha do jogo que vai spawnar um pote de... Uma comida, acho que é uma sopa, uma parada. Você tem que comer, liberar conquista, quinta-feira, meia-noite. Nada a ver, velho. Por que os caras inventam essas paradas aí, velho? Tá que pariu. Resident Evil 7, que testou um pouquinho aqui. Raylo Heech, deu uma zerada. GunsGuard e Canole 2, aqui o meu G, que jogaço. Surprises, Freezing Me. Nossa, Freezing Me é horrível também, cara. Figur. Legal, 29. Não, 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 não. Tá dor, velho. Figur. Watch Dogs. Não zerou Watch Dogs no One e um 360. Fez 15 G nos dois aqui, moleque. Quase zerar Watch Dogs, cara. Dogs do Aiden Pearson, ainda o primeiro, o melhor de todos. Gears of War 1. 110 G, será que zerou, cara? Ah, moleque. Será que você não zerou? O 2 você não zerou. O 1 também, cara. Aí você tá meio foda, mano. Hitman 15 G. Black Ops 80. Pô, não zerou o Black Ops 1. Uma das melhores campanhas aqui. Fozomotorsport 6. Deu uma testadinha. GunsGuard e Canole 1. Dropou uma conquista. Eu acho que aquela de você matar os ratos lá, né? Que choca um shotgun lá. Nossa, tem umas conquistas meio tretas no jogo, né? Gears 5. Deu uma testada aqui. Não sei se zerou também 220. Eu vou fazer, lembrando que eu vou fazer a pontuação depois, aí em off, né? Eu vou dar uma olhada ali, detalhado, os pontinhos. Aí eu boto no ranking no final do vídeo, né? Editado ali, né? Red Dead Redemption 1, cara. Você não zerou, cara. 10G, cara. Pra mim, o melhor jogo da geração 360, né? Jogássico. Zona Red 2. 545. Grass Cutter. Outro jogo da Sometime's U aqui. Ah, o Gears aqui, pelo menos, zerou a versão Ultimate Edition, né? Do ano. 695. Deve ter zerado, certeza. The Outer Worlds. Black Ops 3. WW2. Master Chief Collection. Deve ter zerado. Sem conquistas. Até fez bastante coisa. É que 7.000 conquistas é muito fora da curva, né? Pauleira pra caralho pra terminar. Gears 4. Zerou aqui, né? Gears Pop. Horrível. Ainda bem que não abri essa carniça aqui. Injustice 2. Pô, não zerou Injustice. Boa pra caramba. Black Ops 4. GTA. Batman. Hotel Tale. 1000G. Far Cry in Doll. Far Cry in Doll. Black Curtain. Mais um Far Cry completo na conta dele, hein? PES 2019. Enrichment. Absolution. Street Fighter 4. Arcade Edition. Bioshock Infinity. 5G. Taken Tag. Speedrunners. Surviving Mars. 1000G. Bleeding Edge aqui. O Bleeding Edge tá completo aqui, ó. Junto com Riverbond. Pra alguns Game Pass aí. Mais um exclusivinho. Battlecross Madness. A Black Tale. Dois Batmans aqui zerados pelo Black. Ah, não. O Arcanas Island. Você não zerou. Acho que é o City só, né? 45G. Breath of the Dead 2. Testou um pouquinho só também. Capitão América. S. Vietify Speed Hit. Testou um pouquinho. Shadows of Demons. Saints Row. Hale Elected. Wolfenstein Youngblood. Zerou aqui. Prince of Persia. Forgoten Sand. 20G. Não zerou. Starlit Adventures. Joguinho Free to Play, né? The Max. The Curse of Brotherhood. 600G. Dishonored. Wolfenstein. Cara, eu tô com o cara já doendo de falar, velho. Imagina eu fazer um vídeo com os caras que tem 2 mil jogos na GT aí. Tá maluco, velho. Vou cortar o vídeo em duas partes no próximo aí, mano. Brahistoric Dude. Joguinho da Rata Laika aí. Blind Man. Aqui em troca na Colângela do Black. Eu lembro que eu passei uma conta pra ele. Cara, faz uns Gamersquare, cara. Ele arrepiou. Fez um monte de jogo aqui. Vai entrar na sequência aqui do joguinho fácil da Gamersquare. Prehistoric Dude. Blind Man. Play Station. Pitch Pitch. Rogue Kub. Totali Reliable Delivery Service. Oh, louco. Guard Dutch. Super Luxe Tale. Não zerou. Bouncing Bullets. Joguinho legalzinho. Não, tá lá. Rememored. Jogo que você aperta só o LB. LB aí pro lado. Faz 1000G em 2 minutos esse jogo. Mechabolt. Many Faces. Foxy Land. Skate Massa Tcheco. Castle Pulse. Tudo fácil, cara. Tudo 1000G em 30 minutos cada aqui. Esses jogos aqui. Fracture. Você não terminou mentes fraturadas aqui? Um clássico da Crackoland. 300G. Não tancou o jogo. The Pin Dogs. Require. Require. Quora. Eterno aqui zerou. Explorer of the Night. Reactor X. Smart Moves. Aqui entra os Chitilon. Já aqui. Os Chitilon. São os clássicos, né? Da Crackoland. 3.000. 4.000. Do Gamerscore. Star Wars. Jedi Fallen Order. Anthem. PES 2020. Mortal Kombat X. Assassin's Creed 4. Black Flag. Zero aqui. Assassin's Creed do Edward Canway. Ghost Recon. Future Soldier. Battletoad. Zero. 1000G no Bayomut. Tiquei da minha conta lá. Eu lembro que ganhou aqui, né? Junto. Black jogou pra caralho o jogo. Fez o 1000G próximo do lançamento aqui. Até hoje eu não joguei, né? Menitter aqui. O joguinho do tubarão do Game Pass. Fez o 1000G. Dei umas dicas pro Black. Ele achava o jogo repetitivo pra caralho. Todo mundo. Muita gente acha. Mas eu gostei desse jogo aqui. Que eu achei legal, né? Fate of Decay 2. 190. Streets of Rage 4. 160. Mas aqui os Rataliker. Mais do que. Gun Crazy. Gravity Duck. Super Landbox. D-Make. Deep Space Rush. Project Starship. Legend of Skyfish. Delta Squad. Super Highlight D-Make. Hog. Moshy Moshy Boy. Milo's Quest. Hyrule Hero. Sage Brush. Heimler. Just Ignored. Rush Rover. Loot Hero DX. Ultra Hat Dimensions. Tudo 1000G fácil, cara. Pra quem quer Boost All Gamers Core. Pega esses jogos aqui, cara. Cada jogo desse aqui é 1000G em 30 minutos. Bine boa. Space Jam. Aqui do jogo um pouquinho. Mais de mais jogos fáceis. Balance Lodge. Strange. Destroente 2. Handle Heroes. Nisitopia. Fred Spaghetti não aguentou o Fred Spaghetti. Fred Spaghetti tem um monte de conquista aqui, né? Mas é fácil. É tudo rata-láica nessas daqui. All to take off your mask remastered. Give in the Ocean. Linguagem do Amor. Linguagem do Amor. É um clássico do Crackoland. Tem que ter também na GT da galera aqui. 1000G é que fácil. Se aperta o RB ou fuma um cigarro, o 1000G tá na conta já, mano. Bem de boa. Autumn's Journey. Outra novelinha. Aqui ele pegou as novelinhas e arrepiou aqui, mano. Visual 9 aqui. Strawberry Vinegar. Joguinha da Moranguinho. Nove ali. A Summer with Shiba Inu. DC. Siberian Tribe Traveling Warrior. Pô, ele pegou o Gamerscore pra caramba aqui com esses jogos da minha conta, mano. Cante coisa. Aqui ele voltou já pelos jogos. Ah, ali. Fez o 100% no Assassin's Creed Odyssey. Caralho, Assassin's Creed Odyssey com DLC, mano. É 200 horas mais, hein, mano. É complicado, cara. Tem que ter dedicação ali. Não é difícil, tá ligado? Mas é demorado pra caralho. O cara tem que ter um tempo absurdo pra terminar ali. Half Note Wars One, o MW, né. 1050. A gente terminou junto. Fez o lançamento. Rez 2018. Velozes e Furiosos do One. Mafia 3. 330. Batmarca Knight. Unity não zerou. Oh, o Unity você não zerou, cara. Achei que você tinha zerado todos. Só se descrevei dele. Warzone 4. 940. Watch Dogs. Gears 3. Grears 3 você zerou, né, pelo menos. O 2 e o 1 você não tinha zerado. 360. Rogue Remastered. 870. Wi-Fi 5. Botou pouquinho a coisa se terminar o 5, né. Eu acho que só aquela conquista de você terminar no modo infame, né. Você zera tudo lá. Assassin's Creed The Asks Collection. 2000 de 3000. Fez bastante coisa. Esse aqui é bastante demorado, que são os 3 games, né. O Brotherhood, o Revelations e o 2. Cyberpunk 2077. Psychonauts 2. Mafia. Deu uma testadinha, né. Joga. 3 jogaços aqui. Fiz o meu G já nos 3 aqui. Joguinhos tops. Pez 1 de 2021. Warzone Motorsport 7. Sniper Ghost Warrior. Ou Origins. Aqui ele terminou com as DLCs, né. Falei. Dois grandes. The Football 22. Terminou lá o Pez horroroso que saiu aquela demo lá. A Rush. Ele jogou com o filho dele. Ele falou que era um joguinho bom. Pô, um joguinho da Disney. Bom pra caralho. Tomando seu cu. Esse jogo infantil. Eu falei pra ele zoando ainda. Castlevania. Lords of Shadow. 60. Splinter Cell Conviction. Parkway 4 completo. Com as DLCs aqui, né. Eu lembro que ele faltava pra ele terminar, né. Terminou aqui. Dishonored Death of the Outsider. Metro Exodus. State of Narc. Master of Man. Joguinho bem legalzinho. Joguinho indie. A arte do personagem é tipo uma folha de caderno, assim. Tem uns barulhos de arma com a boca. Bem bizarro ali, mano. Legalzinho. Forza Horizon 5. Jogou um pouco já. 500G. Black Ops Cold War. 460. E o Vanguard, né. O último que eu peguei. Ele tá jogando aqui. 45G, mano. É isso aí, mano. O vídeo ficou longo pra caralho, mano. Eu não sei se a galera vai assistir. Até o final. Não sei se nos próximos eu faço um resumo aí. Quem chegou até aqui, comenta, mano. Quero ver se alguém chegou até o final do vídeo. O próprio Black deve estar assistindo, né. Vai ver o que eu falei da GT dele. Quem quiser adiciona o Black aí, né. A Gamertag dele tá aí em cima. Eu vou deixar na descrição também o Facebook dele. Pra quem quiser seguir. Nesses vídeos eu sempre vou deixar os links do convidado. As redes sociais, né. Pra galera, hein. É. Descansado, mano. Beleza. Essa semana tem mais um vídeo aí. Mais uma review da GT. Acompanha aí. Que na próxima vamos ter os rankings certinhos, né. No próximo vocês já vão ter a pontuação do Black aí no Romare. Beleza. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti